Não precisa ajuda, só não vai sofrer Quem resgata a nossa intenção da vida Te perdoe de alma branca pra você Não é simples, não é simples Não precisa ajuda, só não vai sofrer Quem resgata a nossa intenção da vida Quem resgata a nossa intenção da vida Quem resgata a nossa intenção da vida Vem pra vida, pra Deus Sabe, desculpa, trabalha pra ser pente Social, tem um novo novo Quem sai da dor, não quer Quem resgata a nossa intenção da vida Temos a dor na luz E Deus é tão açude Pato real de nossa história Te perdoe de alma branca pra você Não é simples, não é simples, não é simples Não precisa ajuda, só não vai sofrer Quem resgata a nossa intenção da vida Te perdoe de alma branca pra você Não é simples, não é simples, não é simples Não é simples, não é simples Pato real de nossa intenção da vida Te perdoe de alma branca pra você Te perdoe de alma branca pra você Não é simples, não é simples Se o social tem dor, mas tu não vai Quem sai da vez, não tem muito dor Somos gerados da memória Temos a cor da noite, vivos no grosso hoje Pato real de nossa história Pato real de nossa história